5 dicas de iluminação! Vamos falar sobre isso? Gente, fizemos uma enquete no Instagram da Avanti sobre dúvidas de iluminação e recebemos diversas perguntas. Selecionamos algumas delas para responder hoje. Quer ver só? Iluminação em quartos. Qual é a melhor solução? Os quartos são ambientes de maior tranquilidade e por isso o uso de luminários com iluminação quente 3000K são as mais indicadas, pois a temperatura em tom amarelo oferece uma sensação de maior conforto e nos permite relaxar. Que tal um pendente ao lado da cama para dar um toque moderno? Vou iluminar a área do meu jardim, com o que eu devo me atentar na hora da compra. Sempre procure produtos que possuam índice de proteção acima de IP45, pois são feitos para áreas externas e podem estar expostos à poeira e à chuva. Como fazer a composição da iluminação em um espaço de home office? Um painel de LED com iluminação direcionada para a bancada de trabalho é essencial. O uso de uma luminária de mesa também auxilia de maneira eficaz o desenvolvimento das atividades, como a leitura de um livro ou documento. Lembre-se, temperaturas de cores neutra e fria são as mais recomendadas, pois é um ambiente que necessita de atenção. Gostaria de realçar a parede da minha sala, que está muito vazia. O que vocês me indicam? Utilize arandelas. Com uma única peça, você conseguirá um resultado personalizado na parede. Além da fácil instalação, elas possuem diversos formatos e cores, possibilitando criar efeitos incríveis. Como sair da mesmice de lâmpadas em banheiros e lavabos? Você pode instalar pendentes próximos ao espelho e da bancada da pia. Além de dar um toque de modernidade, possibilita realçar ainda mais esses ambientes. Ah, usar lâmpadas retrô vão deixar o ambiente ainda mais sofisticado. E aí, gostou? Fique atento às nossas redes sociais, que em breve vamos postar a parte 2 deste vídeo. Você arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!